Olha, veja esse depoimento agora. A mãe de uma presa na operação de hoje da polícia. A mãe de uma presa desabafa aqui, no Cidade Alerta, Sergipe, agora. Uma mãe em desespero, tudo por conta do tráfico de drogas. Hoje pela manhã, o COP realizou uma operação, onde culminou na prisão de várias pessoas. Entre elas, a filha dessa senhora, que se envolveu com o tráfico de drogas, que é uma grande ramificação ou uma grande indústria do crime. Roubos, assaltos e homicídios. Agora a filha dela está na delegacia e ela no desespero. O almoço, um refrigerante e um pacote de biscoito. Advogados a todo instante chegam até essa senhora para se oferecer, para trabalhar, para soltar a filha dela. Mas ela não tem condições e desabafa agora no Cidade Alerta. Qual o desabafo da senhora? Eu nunca pensei na minha vida, muito conselho dei à minha filha. Não esperei dela entrar nesse mundo, que é um mundo sem volta, é um mundo perdido. Então, estou muito revoltada como mãe e quero pedir à polícia, ao poder público, tem que acabar, não é com os jovens não, que os jovens entram, querem sair com minha filha, tentou sair e não conseguiu, muitos morrem. E eu agradeço a Deus que ela ainda está aqui presa. E eu creio em Deus e na polícia que um dia isso tudo vai acabar. Inclusive essa operação que teve hoje ali na Atalaia. Quiseram fazer o que for comigo, faça. Para mim, minha vida acabou. É a única filha que eu tenho, entendeu? Tem que acabar ali onde teve aquela operação. Tem que passar um trator e acabar aquilo ali. Porque ali é um foco. Eu peço, pelo amor de Deus, tem que acabar com aquela vila ali. Porque ali é um foco do tráfico da droga. Estou aqui como mãe, entendeu? Quero pedir ao poder público que me ajude. Que me ajude, não só a mim, Como as outras mães, que não foi só ela que foi presa, né? Teve outros. E agradeço a Deus que ela está viva. Não perdeu a vida. Só peço isso, que me ajudem, por favor. Acabar com a vila. Acabar com a vila. A vila maldita. É uma vila maldita. É uma vila maldita. Com a palavra, as autoridades do nosso estado. A mãe está em desespero. A filha presa. E segundo informações de populares, de algumas pessoas que preferem não ser identificadas, que ainda o tráfico vai permanecer no mesmo local. Quando o fato acontece, a notícia aparece. Com imagens de Miro Ribeiro, apoio de Alain McLaren, Marcos Couto, para o Cidade Alerta Sergipe. Gilmar. Veja o local chamado de Shopping das Drogas. A polícia sabe onde as drogas mandam e lhes mandam na Grande Aracaju. Eu vou repetir. Porque todo mundo vê, todo mundo sabe. Eu vou repetir. Todo mundo vê, todo mundo sabe. No centro aqui de Aracaju, aquilo ali é um escândalo. Depois de seis da tarde, todo mundo manda, menos autoridade. Depois de seis da tarde, no centro, todo mundo manda, menos autoridade. E quem mais manda é a droga. O Shopping das Drogas ali, na região onde a operação policial se deu na manhã de hoje, todo mundo sabia. Isso há muito tempo. Mas há muito tempo. Mas você que é jovem, tenha juízo e tenha amor. Se você não tem amor por você mesmo, ou por você mesma, tenha amor por sua mãe, por sua família.